As cancelas foram todas recolhidas e o trânsito está livre, sem cobrança de pedágio, aqui na Praça da Freeway de Gravataí, também em Santo Antônio da Patrulha e na RS290 em Eldorado do Sul. As placas de identificação da Concepa estão sendo retiradas desde ontem, quando venceu a prorrogação do contrato, que ao todo durou 21 anos. A concessionária não aceitou reduzir as tarifas para outra renovação. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, já informou que o processo para o início de uma nova concessão só deve estar concluído a partir de fevereiro do ano que vem. Até lá, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, assumiu a administração da rodovia. O processo licitatório para a operação do vão móvel da Ponte do Guaíba, iluminação e segurança das praças de pedágio já está concluído. A manutenção do trecho de 121 quilômetros da rodovia também será um serviço contratado por licitação nos próximos meses. Já os serviços de ambulância e guincho passam ao mesmo sistema das demais rodovias federais. Proprietários interessados em alugar seus imóveis para moradores de rua podem se inscrever no programa Moradia Primeiro. A iniciativa é da Prefeitura da Capital, com recursos do Ministério da Justiça. Já são 70 moradores de rua selecionados para o Bolsa Moradia. Outras 83 vagas ainda devem ser preenchidas. Segundo a coordenadora do Programa de Enfrentamento à Situação de Rua, os imóveis devem estar em condições mínimas de moradia. O recurso que pagará o aluguel para os proprietários vem do Ministério da Justiça. O total do recurso é de 1 milhão e 800 para ser utilizado agora no ano de 2018. Para 153 bolsas, auxílio moradia e 50 bolsas trabalho. Como parte do programa, os moradores serão acompanhados por equipes de saúde e assistência social do município. Como a pessoa está conseguindo se organizar dentro dessa nova realidade, que é estar dentro de uma residência. Se ela precisa de acompanhamento no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial por Uso de Álcool e Droga, também se está fazendo o acompanhamento. Inscrições de imóveis podem ser feitas no site alfa.portoalegre.rs.gov.br. Até o momento, 29 casas e apartamentos já foram cadastrados no programa.